Vamos lá, Fábio, manter o controle Olha o controle do bíceps, só o controle do bíceps São dois do Aldeus, estão presentes aqui na competição do Antônio Quietinho, isso, domina o centro Bora, 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 não, 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 bora, bora, bora Sai, sai, se ajeita Isso, vai pro centro Olha o body control, olha o body control Bom, cai por cima, aê Bom Dois, dois Fábio, Fábio 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 Vai ser bom, acho que ele não volta E o 2-0 das costas